Você sabe quais são os dias de preceito, ou seja, aqueles dias em que você, como católico, deve obrigatoriamente ir para a missa? Então, se esse assunto te interessa, deixe logo o seu like e me acompanhe até o fim desse vídeo, porque é muito importante você entender esse assunto. Se você é um bom católico, você sabe que os dias de preceito são aqueles que a Igreja indica, que a Igreja ordena que nós honremos a Deus participando da Santa Missa de modo particular, da missa inteira. Claro que o dia de preceito por excelência é o domingo. Então, todos nós sabemos que não podemos faltar à missa aos domingos, porque seria um pecado mortal, um pecado grave, a não ser que eu tenha um impedimento grave, ou seja, uma doença, ou eu moro muito distante, não consigo chegar na missa. Então, excetuando-se estas coisas, é obrigação de todos os católicos irem para a missa todos os domingos. Mas, além da missa, quais são os outros dias de preceito? E, especialmente, quais são os dias de preceito aqui no Brasil? Porque difere um pouquinho de país para país. Então, os dias de preceito, além do dia do domingo, que é o dia do Senhor, que nós devemos obrigatoriamente ir para a missa, nós temos como dia de preceito. E eu vou usar aqui o Código de Direito Canônico, que é o direito da Igreja Católica, aonde nós temos a certeza de falar aquilo que é a lei da Igreja. No Brasil, com autorização da Santa Sé, os nossos bispos decidiram e aprovaram que os dias de preceito são, obviamente, além dos domingos, a solenidade da Santa Mãe de Deus, que se celebra no dia 1º de janeiro, a festa de Corpus Christi, ou Corpo de Deus, A festa da Imaculada Conceição, que é no dia 8 de dezembro, então, é preceito, obrigatoriamente eu devo ir para a missa no dia 8 de dezembro, na festa da Imaculada Conceição. O Natal de Nosso Senhor, e atenção, que o dia de preceito é o dia 25, o Natal do Senhor é o dia 25, no dia 24 nós celebramos a véspera do Natal, e eu vou já explicar isso para você, não se preocupe, daqui para o final do vídeo eu explico. Então, o dia 25 de dezembro é preceito, festa do Natal do Senhor, e as outras festas que em muitos países se celebram no dia próprio, aqui no Brasil, como eu falei, com autorização da Santa Sé, são transferidas para o domingo, que seriam elas, a solenidade da Epifania, que seria normalmente no dia 6 de janeiro, a solenidade da Ascensão do Senhor, a Assunção de Nossa Senhora, a festa de São Pedro e São Paulo, e a festa de todos os santos. Então, todas estas festas que eu falei agora, e eu espero que você esteja anotando, são transferidas para o domingo. Então, isso facilita muito. Por quê? Por que os bispos do Brasil pediram isso à Santa Sé? Justamente para que ninguém tenha a desculpa de faltar à missa, porque está trabalhando. Nós temos no Brasil grandes cidades, nós temos megalópolis, onde é muito difícil o deslocamento. Nós temos também uma falta imensa de padre. Quem dera que perto da sua casa, perto da casa de todas as pessoas, tivesse uma igreja. Isso é uma realidade comum na Europa, mas não é uma realidade comum nas terras de missão, e também não é uma realidade comum no Brasil, nem mesmo nas grandes cidades brasileiras. Uma igreja de fácil acesso. Então, por isso que as festas de preceito são quase todas transferidas para o domingo. Se você prestar atenção, aquelas festas que não são transferidas para o domingo, como, por exemplo, Corpus Christi e Imaculada Conceição, são feriados aqui no Brasil. Agora, você pode me perguntar, padre, então Nossa Senhora Aparecida é preceito? Não. O padroeiro da minha paróquia é preceito? Não. Não é preceito. Mas você não vai porque é obrigado. Você vai porque ama Nossa Senhora, porque ama a Jesus. Você vai por amor, não vai por obrigação. Mas eu estou querendo deixar claro aquilo que são as obrigações. Agora, uma dúvida que todo mundo tem. A festa de São José é preceito ou não é preceito? Por que muitos católicos têm essa dúvida? Porque antigamente, antes desse código, no outro Código de Direito Canônico, que era de 1917, a festa de São José era sim preceito. Mas hoje, a festa de São José não é mais preceito, não é mais obrigado você ir para a missa no dia de São José, que é o dia 19 de março. Agora, eu vou falar a dúvida que todo mundo tem a respeito das vésperas. Veja bem, todas as festas, todas as solenidades da Santa Igreja, especialmente essas que eu falei aqui, que são as festas de preceito, elas possuem uma véspera. Ou seja, a partir do entardecer, do final da tarde, do dia precedente, já se celebra na liturgia a festa do dia seguinte. Então, a gente tem isso na liturgia das horas, no ofício divino, celebrando já antecipadamente, já se começa a celebrar a festa do dia seguinte. Portanto, a Igreja determina e aceita que você cumpra o preceito na véspera. Na véspera não significa de manhã, na véspera significa a tarde. Depois das três, quatro, cinco horas da tarde, você assistindo a missa na véspera da festa, você cumpre o preceito. Ah, padre, mas aí se eu vou para a missa no sábado, ou se eu vou para a missa na véspera, no outro dia, eu tenho que ir de novo? Não, você não tem que ir de novo. Veja que existe sempre esta confusão com as pessoas, achando que se vão para a missa no sábado à noite, tem que ir no domingo. Não, você não tem que ir na missa no domingo. Agora, você vai por amor a Deus. O que você vai fazer no domingo para honrar nosso Senhor? Que coisa melhor do que ir para a missa? Mas você não é obrigado. Inclusive, se você for viajar, se você tiver alguma coisa importante, num lugar onde não tem, você sabe que você estará num lugar onde não tem missa, então você assiste a missa na véspera para não perder o preceito. Não significa que você vai passar o seu domingo sem lembrar de Deus, apenas visando o seu divertimento, apenas visando a sua satisfação. Não, o domingo é consagrado a Deus. É o dia do Senhor. Você vai dedicar esse dia à oração, ao trabalho na paróquia, ao serviço. Você vai dedicar esse dia ao lazer sadio. Atenção, sem esquecer que Deus está no centro. Então, vamos agora para o Natal. Eu devo ir para a missa no dia 24 ou no dia 25? Na noite do Natal ou no dia do Natal? Ou nos dois? Você entendeu agora, né? Qual é o dia de preceito? O dia do Natal, que é o dia 25. Se você quiser, você pode cumprir o preceito indo no dia 24. E se você quiser, melhor ainda, você vai na missa da noite do Natal e depois você vai na missa do dia do Natal, sabendo que você faz isso por amor a Deus. Não é simplesmente para cumprir uma obrigação. Se for apenas por obrigação, você é obrigado a assistir no Natal apenas uma missa. Ou no dia 24 à noite, ou no dia 25. Ok? Então, isso vale para qualquer outra festa. Uma curiosidade para terminar o nosso vídeo. Padre, e quando dois preceitos coincidem? Por exemplo, esse ano, 2019, Imaculada Conceição caiu no dia de domingo. O que é que nós devemos fazer? Bom, quando os dois caem no mesmo dia, você assiste uma missa. Obviamente, né? Inclusive, o dia da Imaculada Conceição suprimiu o segundo domingo do Advento. Então, a liturgia da missa foi da Imaculada Conceição. Então, não precisa, quando está no mesmo dia, você assistir duas missas. Ok? Agora, quando cai na véspera, aí é outra conversa. Digamos que tem um preceito num dia de terça-feira, digamos assim, e no outro dia seja preceito também. Mas o mais comum, que o preceito caia no sábado, numa festa, por exemplo, Imaculada Conceição. Se Imaculada Conceição, que é preceito, caísse num sábado, você teria que ir para a missa também no domingo. Ou então, é absurdo o que eu vou falar, você teria que assistir duas missas no sábado. Uma, por causa da Imaculada, e outra, por causa do preceito dominical. E atenção, uma outra curiosidade muito importante, que é muito confuso na cabeça dos católicos. A liturgia que está sendo celebrada, não significa o preceito que você está cumprindo. Espera aí que eu vou explicar. Me acompanhe. Digamos que, no dia da Imaculada Conceição, caísse num sábado, e você fosse para a igreja, no sábado à noite, e o padre inventasse de celebrar a missa do domingo, e não a missa da Imaculada. E aí, o que é que eu faço agora? Não importa. Não importa qual é a liturgia que está sendo celebrada. O importante é que aquele é o dia 8 de dezembro. Então, você está assistindo a missa da Imaculada. Ok? Não importa qual é a liturgia, é a missa naquele dia que cumpre o preceito. Você entendeu? Então, espero que você tenha anotado aí quais são os dias de preceito. Eu vou deixar para a sua alegria, aqui na descrição do vídeo, todos os dias que são de preceito. Lembrando que, os dias de preceito, pelo menos no Brasil, são quase todos no domingo, e aqueles que não são domingo, são feriado. Como, por exemplo, dia 8 de dezembro, Imaculada Conceição, ou Corpus Christi. Então, espero que eu tenha lhe ajudado. Se você gostou dessas informações, não deixe de deixar o seu like, compartilhar, para que outros católicos também possam entender bem direitinho essa questão que é muito importante para a nossa vida como católicos. Então, Deus te abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima. Eu quero só dizer a você que tem dois cachorros vindo ali e eu espero que sejam mansos. Acho que são. Enfim. Mãe Maria Santíssima. Mãe Maria Santíssima. Mãe Maria Santíssima.